Música 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 Bom galera, é isso ai, vai começar Estamos aqui na barra Largo da Batata Hoje é no Largo da Batata Beleza Música 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 Hoje é quarta-feira 24 de abril E a gente está aqui Começando o ato Lula livre Por que a gente está fazendo esse começo do ato Lula livre? Pra mostrar Que existe uma solução pra esse nosso país Que é assim Tem que afastar o fascismo Principalmente nas instituições As instituições, elas trabalham com o povo. Essa é a realidade. Elas pensam que não, mas elas trabalham com o povo, porque elas são do povo. Sem o povo, não precisa de instituição nenhuma. Pode fechar tudo. Aliás, muitas das pessoas que apoiaram o Bolsonaro já perceberam que estão perdendo os empregos e estão vendo que vão destruir o país sem esses empregos. Por exemplo, as pessoas que trabalham na área da saúde e sabem o que está acontecendo. Hoje, muitos médicos têm vergonha do que fizeram. Lógico que ele não vai assumir em público, né? Seria um erro médico. O Suta aqui, fazendo aniversário. Não, mas grava, passa pra ela. Não acredito, não faz vergonha. E aí? Deixa eu lembrar isso aqui. Não, não sei. Queria falar. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí, pra cada um, não é nada. Tudo, tudo. Como é que é? É. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, si, o, 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 o A galerinha começa a chegar junto, tem bolinha, tá vendo a Nícia, ela vai até no barzinho, ela chega ali, já cola, já consegue uma assinatura, tá vendo, tem um monte de gente pra falar, ninguém falta. Mais uma, assinatura, saindo, mais uma assinatura ali, que o Luiz não conseguiu, vai levar ali ó. Vai recolher, a assinatura saindo ali ó, tá vendo, é assim que funciona, mesmo com a PM passando voado, a gente pode recolher a assinatura. Ninguém vai bater na gente não, tá? E aí a assinatura ali né? Mais uma assinatura ali ó, tá vendo? A assinatura rolando, pensa que acabou? Não acabou não. Vai começar o boa noite, a galera tá reunida. Tem uma menor de idade aí que não pode aparecer. Vai ó Diogo! Boa noite! Boa noite! Hoje teremos mais um Boa Noite Presidente Lula no Largo da Batata. Antes de começar, eu queria convidar todos, no 1º de maio vai ser no Vale do Anhangabaú. Então, excepcionalmente, o Boa Noite na Batata será no Vale do Anhangabaú, junto com outros coletivos e comitês. Já conversamos com o pessoal, com o Douglas Riso, presidente da CUT Estadual. Então, a gente vai fazer o nosso Boa Noite no 1º de maio. Então, é importante que todos e todas compareçam para somar. Vão ter outros coletivos, outros comitês. Vai ser um grande... Espero que seja um grande boa noite. E hoje, como toda quarta-feira, temos vários coletivos junto aqui com o Comitê Popular Lula Livre Zona Oeste. Então, uma saudação para o Poconuna, sempre presente aqui com a gente. Para a Marcha Mundial das Mulheres. Para o Coletivo Ação. Para o Coletivo Flores de Sampa. Estão sempre trazendo as flores aqui para a gente. O Coletivo Linhas de Sampa e Flores pela Democracia. E nosso amigo aqui do Coletivo Jararaca Lula Livre. Sempre fazendo lives e filmando a gente, fazendo filmes ótimos. Então, vamos lá, pessoal. Treze Boa Noites, hein? É, um, dois, três. Um, dois, três. Boa noite, Presidente Lula. 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 O leu, 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 Lula livre, Lula livre. Não tem prova, não tem crime. Lula livre, do povo brasileiro. E pela nossa apresentadoria! Vamos viver com a afeição! Temos tudo! Temos tudo! Todos os direitos com o Estado! Por transparência no governo! Pela transparência no governo! Pelo que é! Lula livre! Defenda da participação popular nos conselhos! Lula livre! Pela Escola Pública de Qualidade! Lula livre! Pela soberania nacional! Lula livre! Pela pesquisa! Lula livre! Pela Universidade Pública EIC gratuita! Lula livre! Pelos institutos federais! Eles querem acabar com eles! Vocês vão perder toda a educação, gente! Vai ficar tudo burro! Pelo menos a gente já estudou! Mer05! Ale5 paidido? Coito! Para a educação! ÷ 드�BL